Mata um ponto pra sua equipe. Tirem eles! Soldado inimigo a caminho. Mas se você perder, já era. Vai, vai dar negativo pra pegar. Vai, 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 vai. Aparece a assistência que tem que andar ligado negativo. Você já era! Hora de ganhar! O que é mais um? Tem mais um? Calma, se eu tô me dando nada também. O que é 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 o que é? Salvei teu corpo! Ei, não! Tenha! Venha! Tenha! Venha! Tenha! Tenha! Tenha!